Olá, tudo bem? Espaço aberto para as informações da polícia. Os fatos que marcam o dia a dia de andradas e regiões são destaques aqui na sua querida ANTV. Deixa eu dar um recadinho aqui, lá da Santa Casa de Poços de Calde. Como é que pode ter gente que tem coragem de usar o nome de uma instituição séria para poder tentar dar o golpe? Olha só, o Hospital Santa Casa de Poços de Calde emitiu uma nota esclarecendo que desconhecidos estão fazendo ligações em nome do hospital, pedindo dados pessoais para doação através da conta de luz. De acordo com os responsáveis, o hospital tem uma parceria com o Departamento Municipal de Energia, mas a doação é feita apenas por assinatura, sem a solicitação de dados pessoais ou financeiros do doador. Em alguns dias será lançada uma campanha de conscientização sobre esse golpe. Enquanto isso não acontece, quem desconfiar de qualquer ligação, você pode entrar em contato com o setor de captação de recursos da Santa Casa de Poços de Calde, que é o DDD 3537296123. Que coisa, hein? Cara, por isso que eu digo para você, olha, sincero e honestamente, tem hora que não tem jeito, viu? Olha, a equipe policial em atendimento de ocorrência, isso aconteceu em Espírito Santo do Pinhal? Foi isso? Olha o que aconteceu. A polícia foi acionada para comparecer em um determinado local. Em primeiro momento, a ocorrência era de um desentendimento familiar. Chegando no local, a solicitante, ela informou então os policiais, que no interior do imóvel estava o seu irmão muito nervoso. Durante orientação para a solicitante, o tal rapaz então veio até o portão de entrada da casa, onde ao perceber que a equipe policial estava lá, começou, né? O cara estava dentro do muro. Cresceu, machão, começou a xingar os policiais, policiais de lixo, aquelas coisas todas. Bom, a partir daí, os policiais então fizeram a abordagem, né? Primeiro ele tentou fugir, né? Tentou fugir, fechou rapidamente o portão, tentou fugir, mas acabou detido. Quando tentava fuga, ele se desfez de algo. Quando os policiais conseguiram abordar, voltaram lá para ver o que era, e na verdade eram alguns invólucros de crack e cocaína. Crack e cocaína, essas drogas foram encontradas na garagem do indivíduo. Bom, a partir daí então, os policiais conduziram o indivíduo com o crack e cocaína para a delegacia. Repito, uma ocorrência que em primeiro momento era de desinteligência, passou a ser conduzida como o crime de tráfico de drogas. Foi para a delegacia, levado ao pronto atendimento municipal, feito o exame pericial, aquela coisa toda, e foi dado ciência dos fatos ao delegado de plantão em São João da Boa Vista, o qual determinou a prisão deste indivíduo em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Agora vai responder pelo fato, droga apreendida vai ter que se explicar à polícia tudo o que aconteceu. Os policiais apreenderam nesta ocorrência 36 porções de cocaína e também 36 pedras de crack. Tem uns caras que são muito ruins, o cara estava lá brigando, está errado, e ainda sai com a droga na mão achando que a polícia vai fazer de conta que não viu nada. Homem é morto pela PM durante tentativa de furto, isso aconteceu aqui no interior de São Paulo, ali na região de São João da Boa Vista, foi no município de Santa Cruz das Palmeiras. Segundo as informações, um homem de 42 anos foi morto por policiais militares durante uma tentativa de furto em um comércio de sucatas. Segundo as informações, isso aconteceu no centro de Santa Cruz das Palmeiras. O fato foi registrado na noite do último domingo, dia 27. De acordo com a polícia militar, Francisco Alexandre Custódio foi abordado, mas teria atacado os policiais militares que revidaram dando vários disparos de arma de fogo. Segundo a PM, Custódio era procurado pela justiça. Os próprios policiais militares acionaram o SAMU para socorrer o homem, que não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista e a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. Em nota, a PM informou que foi acionada para atender a ocorrência de furto em um estabelecimento comercial e que no local a equipe encontrou um homem com uma chave de fenda. Houve toda a confusão, o disparo de arma de fogo e o indivíduo acabou morto pela Polícia Militar. Por isso que eu digo. A polícia vai abordar, a polícia vai fazer o trabalho dela, obedece o sinal de parada, se não é bala, é bala, é chumbo quente. Essa é a grande realidade. Quero agradecer o carinho da sua audiência e estaremos de volta na nossa próxima edição. Abraço para você e até lá. Abraço para você e até lá.